o refletor led ok vamos falar sobre ele vamos desmontar e vamos testar e por na prática esse cara aqui é uma febre todo mundo está comprando eu tenho isso aqui na minha casa já faz mais de um ano esse aqui já está em uso mais de um ano então eu posso falar não sou vendedor não estou ganhando nada pra isso e por isso eu vou falar sobre esses refletores led pra vocês se vale a pena se não vale essa aqui é uma marca chinesa quer dizer não tem marca então se for comprar aí esse tipo de refletor eu recomendo você pode comprar se fingir lá é tudo igual se muda é um detalhe eu vou mostrar aqui esse é o compartimento do possível reator né então a gente tem uma fonte aqui né uma fonte que vai pegar 220 110 que a gente tem essa tampinha essa tampinha tem essa borracha tá vendo ó é uma borracha vedante tem um vinco aqui na tampa então aqui eu vou falar pra você a possibilidade de entrar água é difícil vamos desmontar a parte daqui simplesmente isso aqui ó é uma placa de alumínio que segura o reator vamos desmontar a parte da frente o led é padrão esse led aqui você pode pesquisar ele no mercado livre e você vai conseguir saber certinho aí a atenção dele só se colocar led 30 30 watts e aí vai aparecer esse led quadradão e aí ele tem um padrão aí de montagem e de tensão também então a maioria deles os 30 watts aí tem a mesma tensão os refletores de 10 watts são 12 volts 11,30 uma tensãozinha quebrada aqui ó é colado ó tá vendo colado tem um silicone aqui em volta também tá vendo ó agora com estilete tô cortando a cola para mostrar para vocês aí como é por dentro desse carro aqui ó pronto então aqui você tem um vidro relativamente grosso aqui ó uns 4 milímetros e aqui você já tem a parte do refletor aí soltar aqui o último parafuso aqui saiu o refletor ok e aqui tá o nosso led ó o tamanho do cara olha aí ó o tamanho do led led de 30 watts ok o led tá preso por os parafusos vamos soltar aqui este é o led do refletor de 30 watts ok eu acabei de ver no mercado livre para vender esse led por 26 a 30 conto se led aqui vamos ligar o nosso led na bancada e medir a tensão aqui da nossa fonte que a gente vai aplicar nele ok depois a gente vai medir a tensão que o fabricante aplica aqui eu tô colocando 30.9 vamos ver a intensidade bem forte cara agora vamos medir a tensão da fonte do fabricante vamos parafusar o nosso led aqui de novo e medir a tensão da fonte de novo e medir a tensão da fonte que vem no nosso refletor para ver qual a tensão que chega se chega realmente os 30 volts aqui no led ok o motímetro já tá posto ok eu vou ligar o nosso led e vamos medir a tensão em cima dele tá ligado agora com o reator do chinês vamos ver se vocês conseguem ver a tensão aí eu tô ficando cego 35.6 volts agora eu quero medir a corrente que ele puxa da tomada em acê ok então aqui tá entrando 110 volts vou fechar o circuito aqui ó acende ele lá ó tá vendo agora vou fechar com o multímetro para a gente medir a corrente 200 e 50 miliamperes vamos colocar 260 miliamperes se você tem dúvida agora vamos tirar essas dúvidas agora a gente fez a leitura aqui da tensão e a corrente em acê você viu que deu 260 miliamperes 260 miliamperes vezes 110 109 que atenção que eu tô tendo aqui em casa esse refletor ele tá puxando a tomada em potência 28 watts 28.6 então quer dizer tá abaixo do seu limite do led que é de 30 e não aquece muito chega a 40 graus na sombra 65 graus no sol e no data sheet fala que se ele suporta 100 graus ok então até aí ele tá abaixo do seu limite ele não tá esquentando muito e caso de vedação vedação é o seguinte ele tem as borrachas é bem fechado só acontece como isso aqui é produzido na china em quantidade pode ser que um ou outro venha entrar água se você comprar em certa quantidade eu aconselho a você abrir desmontar você viu que não tem segredo e passar um silicone se caso ele for ficar na chuva se for ficar em local coberto embaixo de algum telhado não tem problema nenhum pode deixar desse jeito mesmo então tá em teste mesmo não tô falando porque eu comprei agora não eu tô falando que eu já tô usando há um tempão se você quiser comprar pode se arriscar comprar porque tantos de marca quanto os chinês é o mesmo led você encontra esse led para comprar no mercado livre por 30 reais você encontra a fonte para comprar então quer dizer você consegue dar manutenção muito difícil queimar um led se por acaso o refletor desse apagar pode ter certeza que a fonte que se localiza aqui atrás do refletor então é só você trocar a fonte ele vai voltar a funcionar de novo tem tudo no mercado livre para comprar só você dá uma pesquisada lá pode passar cola pela lateral aqui ó coloque a parte certo de alumínio que serve para refletir a luz do led o vidro depois é só colocar a borda depois de terminar a parte de cima vamos para a parte de trás certifique-se que esteja colado aqui aonde entra os fios depois de parafusar passe cola nos parafusos a água pode entrar por eles cara acredite que eu tô falando que o bagulho é louco nesse caso a parte de trás veio com uma borrachinha aqui ó de silicone você pode colocar só ela ou se o caso foi extremo de muita água você pode passar cola nessa lateral também passei cola aqui fechei esmaguei parafusar com o refletor já no lugar selado aqui eu estou usando dentro de casa mas você pode usar do lado de fora no seu quintal e vice-versa e eu acho que vocês tenham gostado tomada qualquer coisa clique em joinha no canal falou